Oi, eu sou Alice Ferraz e esse é o The Hits, o seu tutorial de moda na internet. Eu estou aqui com a nossa estrela Camila Coelho e com o stylist mais desejado do Brasil, Ian Scioli. E hoje vamos falar de um tema que não sai da nossa cabeça, a Copa do Mundo de 2014. Chegou, né Camila? Chegou! Uhul, gente, estou muito animada para a Copa, eu confesso. Mas junto à Copa chega também o desafio de arrasar usando as cores da bandeira. Pois é Camila, e a partir de junho as cores e brancas vão tomar conta do nosso guarda-roupa e não vão faltar eventos para a gente ir usar e arrasar. Alice, eu estou super curiosa para saber como é essa relação da moda e o esporte. Essa relação vem desde sempre Camila e nos últimos anos cada vez mais. A Stella McCartney, que é uma das minhas estilistas favoritas, ela fez coleções para vários esportes. Com a grande, gigante dos esportes, a Adidas. As celebridades, então, são apaixonadas pelo nosso verde e amarelo. Estão sempre aparecendo na mídia dessa maneira. Ian, para mim foi um grande desafio montar esse look. Eu adoro o Copa do Mundo, eu quero usar verde e amarelo, mas eu não sabia como usar, sem ser com shortinhos ou camisetinha. Prefiro uma camisa, você me conhece. Mais uma vez, você arrasou Alice, você misturou duas peças básicas, que são super recorrentes ao seu estilo, confortáveis. Mesmo não sendo muito fácil combinar o verde e amarelo, porque realmente não é. Você conseguiu descer um pouco o tom, não são tão vibrantes, o que permitiu a você usar acessórios grandes, que ressaltam e marcam muito essa história de misturar o verde e amarelo. Linda. Que bom que você gostou, porque é um desafio para todas as brasileiras, eu acho. Eu adorei. A brasileira vai ter que usar verde e amarelo e tem que conseguir compor. E pode usar de forma elegante. Para montar o look da Camila, eu pensei em uma história. A gente precisa sempre remeter a bandeira para mostrar que é patriota. A Camila está usando, por exemplo, um body que tem uma foto linda do fundo do mar. Óbvio que as cores passeiam pelas cores da nossa bandeira. Short jeans, sandália rasteira, confortável para você ir no churrasco, num barco, num bar, numa festa, onde ela quiser assistir a Copa. E um toque super elegante, que é um max colar para deixar o look mais up. Eu já estou me sentindo em clima de Copa. E, ó, esse body é muito lindo. É uma peça muito versátil. E dá para combinar com o shortinho jeans, como você fez. Deixou o look super jovem, com a rasteirinha, confortável. Eu estou preparada. Preparada e super antenada. Esse short jeans tem um botão leão que deu um toque todo especial. Deu. Pronta para a Copa, cara. Uhul. Bom, agora a gente volta totalmente diferentes, com o item básico de toda a Copa do Mundo. A sua camiseta da Copa. Tem gente que guarda a camiseta, só usa durante a Copa da Prada Sorte. Desperdição. Exatamente. Tem de tudo. Então, aqui a gente mostra como usar de uma outra maneira para ir no jogo. E, com certeza, você mudou radicalmente. No primeiro momento, você estava se referindo ao Brasil com veludo, com seda, nas cores do Brasil. Agora, você fez um balanço dessa camiseta maravilhosa, tem uma carinha de vintage, super Brasil, uma calça preta, super básica, permitiu você usar esses brincos grandes, verdes. E uma coisa que eu adorei, o rabo de cavalo, que dá uma cara de torcida, de chileira, incrível. Como é o Brasil? Nesse segundo look da Camila, nós também radicalizamos e mudamos totalmente a proposta do primeiro look, que era um short jeans, sandália rasteira. Agora, misturamos texturas e tendências, sandália de camussa, o short de brilho, a pulseira de acrílico, tudo verde, tudo combinando super com essa camiseta branca e preta do Pato da Noz jogando futebol. A Camila agora está pronta para assistir o jogo no lugar mais chique ou para sair à noite para comemorar. Comemorar a vitória do Brasil, porque ele vai ganhar. Vai ganhar. Então, vaidosos, vocês deixaram perguntas no Facebook e eu estou aqui com o Ian Scioli, que vai me ajudar a respondê-las para vocês. A primeira pergunta é de Kalene Santos. Ela pergunta qual é a make mais adequada para a Copa? Kalene, eu acho que ninguém é melhor que a Camila para responder essa pergunta com precisão, mas pelo que eu imagino, eu acredito que o make deve sempre ir um pouco contra a produção. Então, se você apelar para tons muito fortes, para o verde, para o amarelo, usar tons mais neutros, está certo, Camila? Exatamente isso. Quando você usa muitas cores, o ideal é se jogar em uma maquiagem mais clean. Mas agora para a Copa, se você é mais discreta e quer usar uma make verde e amarelo, com azul, as cores da bandeira, se jogue em um look branco e coloque um delineado colorido, um pouquinho de dourado, que você vai com certeza estar em ritmo de Copa. O que eu acho bacana para Kalene e para as meninas que estão em casa saberem é o seguinte, Copa é momento de festa, é uma época que a gente pode usar um pouco de elementos que a gente não usaria na vida real. Então, acredita, vai na maquiagem bacana e fica ali. E se joga. A segunda pergunta é da Bianca Alves. Ela quer saber se a estampa militar, por ser verde, se ela pode aderir à Copa do Mundo misturando com amarelo. Bianca, sinceramente, eu acho que você usar o verde militar com o amarelo, com o azul, com o branco, pode até dar certo. A estampa camuflada do militar com elementos coloridos, eu acho um pouco duvidoso. Minha opinião é que não, mas quando eu sempre falo para provar, prova, pode dar certo. Gente, esse foi o The Hits, o seu tutorial de moda da internet. Maidosas, deixem seus comentários, suas dicas, sugestões e se inscrevam no FHits TV. É isso meninas, espero que vocês tenham gostado. Quero ver todas lindas e arrasando na Copa. Vamos Brasil, até o próximo The Hits! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho